Em Paulistana, Força Tática conduz homens para a Delegacia de Polícia Civil por prática de lesão corporal dolosa contra um adolescente de 16 anos. A Guarnição de Serviço da Força Tática, sob o comando do 3º Sargento PM Gilvan Belo, estava realizando policiamento ostensivo preventivo no centro da cidade de Paulistana, quando presenciou uma confusão e, ao se aproximar para averiguar a situação, foi informado que o autor do fato teria agredido fisicamente um adolescente com socos e chutes. De acordo com a Polícia Militar, o agressor alegou que, dias antes, a adolescente havia furtado seu celular e, por esse motivo, a procurou para recuperar o seu aparelho. Durante o atendimento da ocorrência, a adolescente negou que teria furtado o celular. Falou que não conhece o autor do fato. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais. Agradeço a Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais.